Para vocês, como é fácil você fazer uma capa de príncipe, ó, porque o espaço é pequeno, olha, aqui é a barra dela, que é a lateral, essa daqui eu fico falete, mas ela fica muito bonita também você fazendo com setinho, vou te passar as medidas. E aqui, como eu precisei fazer rápido, então não tinha o setinho, e aqui eu coloquei o EVA concreto, ó, do lado, a medida dela é, medir aqui embaixo, como que você faz, é muito fácil, a medida dela é, ó, Tá dando 80, só que no total é 84, que o menino que fez papel de príncipe, ele não era muito gordinho, não, ele era magrinho, aí se for gordinho você mede aí, assim, aí eu botei 2 cm de costura aqui, ó, um, botei um, Virei mais um, tá? Então, no caso 80, 80 e o 4, 2 cm de costura para um lado e 2 para o outro, vou fazer aqui, essa costura aqui, agora vamos ver o... Essa tem, mas aí você vai medir o seu aí e vai ver. Porque ele era magrinho, um pouquinho alto, esse menino ele tinha 11 anos, de 10 para 11, ó, 1 metro e 11, mais 2 cm de margem de costura, 1 metro e 13, que eu também fiz aqui, ó, bainha. Aí, como que eu fiz? 84, e você vai medir até o ombro da criança, que o certo é pegar em cima do ombro quando fizer assim, ó, o pescoço. Aí você dá, pensa de acordo com o que você vai precisar aí, você mede, você pega a fita, mede de um ombro ao outro, mas sempre deixando assim, um espacinho, pode ficar muito apertado, tá vendo? De um ombro ao outro, você pega a fita, bota assim na criança, em média, entendeu? Aí você dá a pence, ou você franza, e eu dei essas pences, e eu dei essa aqui ficou com 39, 39. E eu coloquei essa fita, e ele é pra amarrar e dar o laço na frente, tá vendo? Aí eu cobri aqui, fiz o acabamento ali com a fita também, ó, prendi a fita aqui, mas você pode pegar a fita e passar direto. Fiz o acabamento e passar direto, aí eu terminei aqui com EVA aqui, ó, pra poder passar essa fita. Muito fácil de fazer, capa de príncipe, ó, príncipe de rei, você pode fazer com o setinho também, vendo? Deixa eu botar assim, ó. E aqui, fita, aí você bota a fita do tamanho que você quiser, pra dar o laço, o que você quiser. Deixa eu colocar aqui, pra você ver. Aí no final, ficou bem assim na barra, ó. Deixa eu ver aqui a barra, ó. Isso aqui é lateral, isso aqui é barra. Deixa eu abarar pra você ver. Ó. E aqui é a parte de colocar as costas. Muito fácil de fazer. Isso aqui foi, você pode fazer por fotografia de igreja, peça, festa infantil. Ó. Qualquer dúvida, você se inscreva no canal, né? Deixe nos comentários. Deixe seu joinha. As medidas, né? Eu passo as medidas, se você tiver alguma dúvida. Ou como você medir a altura da criança. Essa foi até mesmo perto do sapato da criança. Fica mais bonito. Até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha. Tchau. 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 Tchau.